Vale a pena apostar no Cruzeiro Porque aqui no Mineirão não é fácil não Nós vamos ganhar do pouco e hoje é pouco na panela Eu acho que o Palmeiras vai ganhar de pelo menos 2x0 Se for para os pênaltis, p***, benção Porque, mano, meu coração, acho que ele vai explodir Eu acho que o empate é uma boa pedida para hoje 200 saem classificados hoje no Mineirão Eu não vejo a hora desse time entrar em campo, cara Nem dormir ontem à noite para chegar aqui em BH Vamos que vamos, Palmeiras! O Palmeiras é o último campeonato O Palmeiras é o último campeonato A gente está vendo que no Bulldog, o Cruzeiro Ele está com vantagem Mas olha esse clima aqui É certeza que o Palmeiras vai para cima Mas com tudo é Felipão É um campeonato com o Vireiro Ele está preso há... E o Brasil Aqui tem quements Os inimigos Correia! 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 Seguinte no Mineirão, o favorito é só o Cruzeiro. O resto que vem aqui é só fato. Cruzeirão 2x0, mais um gol do Dedé. Columando, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Agora o Cruzeiro é mais do que o favorito. Fez um a zero lá, já está ganhando de um a zero aqui, não tem pra ninguém. Segundo tempo agora é só segurar, o zero na final! Boa terra! Vem para a minha liberdade, vamos lá! Boa terra! Boa terra! O que é isso? O que é isso? O que é isso?